Descansou o elenco no Luxemburgo, agora ele colocou tudo o que ele tinha para ser relacionado contra o Grêmio. O Corinthians vive atualmente a sua segunda pior sequência, são quatro jogos sem vitória e assim. Nem veio a pior sequência de adversários possíveis, depois do Palmeiras e do Fortaleza. E agora que vai vir realmente Grêmio, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fluminense, vai vir realmente o canavial de adversários complicados para o Corinthians. E o que eu achei interessante, descansou todo mundo, né, Luxemburgo? Porque, olha, 27 jogadores relacionados. O Corinthians é estranho, às vezes tem seis zagueiros relacionados, às vezes tem dois laterais, agora ao contrário, cinco laterais relacionados e três zagueiros. Bruno Mendes e Gil fora, o restante força máxima. Imagina aí que o Corinthians deva ir com o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, uma defesa com Veríssimo e Caetano, não sobraram outros defensores, não tem nem como errar essa. Na lateral esquerda, imagino que pela fase horrorosa do Matheus Bidu, o Fábio Santos ganha espaço. Meio campo deve ter Moscardo e Maicon, ganharam ali a posição. Renato Augusto armando. Pela direita, o Rojas. E o Wilberto centroavante. E aí pela esquerda eu tenho dúvida se ele vai de Pedro ou se ele vai de Wesley. Eu não sei o que o Mosquito está fazendo no treino, que ele não está tendo tanta oportunidade como outros jogadores, porque antes da lesão mesmo e com outro comando, o Mosquito era um jogador quase titular ali. Ele ganhava a posição do Atoson tranquilamente. Agora está jogando menos. Qual time você acha que vai a campo e consegue um resultado positivo contra o Grêmio? Eu não sei o que você acha que vai a campo e consegue um resultado positivo contra o Grêmio?